Antes sequer de vencer o festival da canção, Kumanos Iris usou as redes sociais para elogiar uma das participantes no Sertam, Tunisha, e a canção Menina do Alto da Serra. Esta quinta-feira, no 5 para a meia-noite, o representante de Portugal na Eurovisão 2019 voltou a falar das emoções provocadas pela música composta por Nuno Nazaruti e escrita por Ori dos Santos. Eu curto bué a Tunisha e tenho muito respeito. Especialmente pela música que ela foi cantar ao festival da canção Menina do Alto da Serra a primeira vez que ouvi isso eu chorei. A Tunisha para mim foi uma das maiores cenas no festival, disse Kuman no talk show da RTP. Veja mais, Kumanos Iris é o sétimo favorito à vitória na Eurovisão em declarações exclusivas à TV 7 dias, e no dia em que comemora 73 anos, Tunisha reagiu aos elogios do intérprete de telemóveis. Não tenho seguido, mas, de facto, disseram-me, começa por dizer. A representante de Portugal na Eurovisão em 1971 não viu a atuação de Kumanos Iris nem tão pouco conhece o músico. Fiquei a conhecê-lo ontem 7 de março no 5 para a meia-noite, mas já estava no final do programa. No entanto, e depois de explicarmos a Tunisha o conteúdo dos elogios feitos por Tiago Miranda, a cantora de 73 anos diz sentir-se lisão jogada. Não me é indiferente. Agora vou tentar ouvir a música e a letra, naturalmente e, sinceramente, gostava de lhe agradecer, diz Tunisha. O mundo está diferente. As coisas idoleram António de Jesus Montes, Tunisha Viegas foi a representante de Portugal na Eurovisão em 1971. Em Dublin, ficou em 9º lugar no total de 18 países. O Mónaco acabaria por vencer Nessand e 48 anos envolvidos. A intérprete de Zumbana Caneca explica os motivos pelos quais Portugal demorou 50 anos a trazer o Caneco Eurovisivo para casa. O que aconteceu? Aconteceu, recorde-se, em 2017, com Salvador Sobral e a canção Amar pelos Dois. O mundo está diferente. As coisas idoleram. Começa por referir a cantora Alentejana. É natural que tenhamos hoje muitas possibilidades de ganhar o festival. O que não poderia acontecer na altura. Para já, não havia possibilidade de ir fazer em Portugal naquele tempo e, por outro lado, nós não tínhamos mercado lá fora. Tudo isso levava a que eles nos recebessem muito bem. Gostassem das canções, mas ganhar o festival, nessa altura, era impossível. Finaliza. Raquel Costa. Raquel Costa. Raquel Costa. Raquel Costa. Impey.